E aí galerinha, é isso aí, tamo junto mais uma vez aí Obrigado aí por sempre estar acompanhando o Calma Pensa Criador Mas hoje o papo não é comigo, hoje o papo é com meu amigo aí, meu brother Um cara que me entende muito, é um cara muito experiente E queria dar uma palavrinha com vocês, então vamos pro vídeo Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Viana Esse aqui é o canal Peles Criador Responde E eu tenho um canal no Youtube também, se chama Canário Belgas Criar e Preservar Onde eu mostro um pouco do meu manejo com esses espetaculares alados aqui Que eu sou muito apaixonado, adoro esse hobby de criar Canário Belgas Eu tenho a criação por hobby, forneço algumas dicas no Youtube Para a pessoa que está iniciando e não quer se encontrar perdida Nesse meio aí da criação, que às vezes pode ser um pouco complicado Se você partir com o pé errado Hoje eu estou aqui no canal do Peles Para pedir a sua participação lá no meu canal Passem lá se você tem um canalinho belga, quer aprender alguma coisinha de novo Talvez alguma dica que você ainda não tenha no seu manejo Dá uma passada lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E passa aqui também, se você é novo e está vendo esse vídeo agora Passa aqui no canal do Peles, se inscreve, curte, comenta Hoje eu vou estar relatando um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás E fez eu ter o maior respeito que eu já tinha Eu conheço o Peles desde lá do início do canal dele Se eu não me engano tinha mais ou menos 300 inscritos E eu botava a maior força nesse cara Eu falei, vai que vai dar certo, eu gostei do seu canal, cara O que eu puder fazer para te ajudar, estamos juntos O que acontece? Há algum tempo atrás eu estava com um coleirinho Um coleirinho que eu chamei até carinhosamente de Milu Porque ele vive me iludindo, ou seja, ele nunca cantava E o coleiro estava oprimido, não cantava por nada Nem chamar não chamava Antes de passar para frente, eu tenho o... E eu não digo que é um defeito Eu me apego muito aos meus pássaros Então raramente você que vai lá no meu canal Vai perceber algum canário indo embora Somente por ir embora A maioria dos meus vídeos vai ter sempre os mesmos canários Pois eu crio sim por hobby Crio porque gosto Não fico rodando muito os canários aqui Como se fosse mercadoria Certo? E eu também tenho uma paixão por Silvestre Eu tinha um coleirinho Papacapim, depende da região Ele é chamado por vários nomes Não cantava de jeito nenhum E eu já estava ficando angustiado Por ter o pássaro gostar muito do canto dele E não ter nenhum desenvolvimento da ave Não conseguir nada E eu comecei a assistir a fundo Eu já era inscrito do canal do Peles Mas eu assistia vez ou outra Eu gostava dos relatos Eu comecei a ser um pouco mais à risca E dessa forma Acabamos nos aprofundando mais a amizade Acabei relatando o que estava acontecendo aqui em casa Expliquei do manejo do meu pássaro Do meu coleirinho E daí em diante Ele começou a explicar O que vinha acontecendo com esse pássaro Vou tentar mostrar ele aqui para vocês E no áudio dele Cantando como ele está agora E o Peles veio me ensinando Muito transparente Um manejo muito legal Eu falei com ele Qual era a finalidade Desse colher um coleirinho Para cantar no prego Para cantar na varandinha Só ali de boa para mim Não precisava de levar para a baderna Não tenho tempo para a baderna Sou sempre muito empenhado com minha família E com o meu trabalho Então não tenho tempo para a baderna Mas eu gosto De admirar o meu coleirinho ali cantando Ele falou Bruno faz o seguinte manejo Faz isso e isso E eu comecei a fazer a risca Comecei a fazer gradualmente Cada passo Cada coisa que ele foi me explicando Fui fazendo Em coisa de Sei lá 20 dias Meu coleiro já estava assim Para a função que eu queria ele Excelente Rápido Cortando canto Fazendo coisas que eu nem imaginava Que ele ia fazer Ah E sem fêmea Ele nem falou para passar fêmea Só explicou o manejo Para adaptar o coleiro Na situação certa E entender mais o pássaro Entender qual a necessidade do pássaro E como se Entre silvestre e exótico Alimentação O jeito de cuidar Quase o mesmo Mas o manejo diferenciado Cada pássaro Tem um método Adequado para criar Então hoje Eu estou passando aqui Mais que tudo Para agradecer O amigo Pérez Muito obrigado De coração Você foi um grande Nessas pequenas dicas Que você me forneceu Foram pequenas Mas assim Gratificante A nível Super Saiyajin Extremo Muito massa mesmo Agradeço você Mais uma vez Cara Você é top Um cara muito transparente Humilde para caramba Você merece o mundo Desejo você Tudo de bom e do melhor Muito obrigado Continua ajudando as pessoas Porque Deus Ajuda quem retribui Quem ajuda as pessoas Então continue essa pessoa Que você é Agradeço muito Eu No meu canal Eu sempre deixo O meu contato aberto Eu sempre tento ajudar as pessoas Mas eu nunca Eu nunca achei que Que coisas tão simples Poderia ter mudado Aqui no meu manejo Eu praticamente Mudo a vida Porque você Você cuida de um ser Para Em retribuição Você quer ele feliz Então É dessa forma Que eu me encontro Com o meu coleiro agora E só tenho a agradecer você Pérez meu amigo Valeu Muito obrigado Obrigado a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Deixe seu like Aqui no canal do Pérez Se inscreva Se você é novo Deus abençoe a todos Vamos que vamos Valeu